Olá meus queridos, hoje aqui ó, tô aqui na casa dos meus pais, olha aqui a minha mãe O meu pai tá ali ó, em cima do andame, trabalhando, rebocando ali uma parede Ela tá que vinha aqui dar uma ajudinha a ele, mas ele tá recusando, tá muito orgulhoso, não tá deixando não, gente E é isso gente, desde já ó, curte aí, compartilha, se inscreva no meu canal Vamos dar uma força aí gente, pra esse canal crescer Olha o Gabriel ali ó, era o servente de pai aqui ó, Gabriel, tá aqui E hoje, hoje a construção é aqui O trabalho é aqui na casa dos meus pais, olha aí como tá, já derrubou tudo Destruiu o fogão que tava aqui, vou virar aqui a câmera Aí aí ó gente, antes tinha aqui um, o fogão era aqui, onde vocês tão vendo ali aquele pizinho ali Aqui tinha um forno, aí mudou, inverteu aí ó, colocou aqui o forno aqui, o fogão ali Aí meu pai já rebocou esse pedaço aqui ó Eu fui ali, dei uma alisadinha pra ele ali ó Mas tá resistente, tá querendo muito não Agora ele tá ali chapicando Depois eu vou dar uma desempenada aqui pra ele E é isso gente, hoje é aqui Hoje o trabalho é aqui Olha aí ó, como é que o pai é ligeiro no chapisco aí ó Não deu a mão não gente, tá firme e forte aí no chapisco aí E é isso, Gabriel ali ó Só no azar de tomar chorro né Gabriel O ajudante de pai aí, o servente Então é isso gente Vamos dar uma força aí pra esse canal Vamos nos ajudar esse canal aí a crescer Vamos, precisamos muito aí da ajuda de vocês Olha aí ó, vou mostrar pra vocês mais uma vez aí Dá um zoom aqui Pra vocês verem melhor ele aí Chapiscando a parede Não é fraco não, viu Então é isso gente Eu queria mostrar aqui pra vocês Vou ali na frente Mostrar as minhas Belezinhas Estão aqui Aqui Suzy Né Suzy Toda brava Né também ali, muito nervosa Querendo pegar o Miquinho que tá aqui ó O bichinho tá ali Um carneguinho ali Fazendo os pulinhos dela lá Olha aí Aqui só na zate essa cachorra Sai só no fio Do fim E as cachorras aqui embaixo Da estada Querendo pegar o bichinho Correndo gente Então é isso gente Por hoje Vou também Mostrando pra Gabriel Olha aí Olha aí Uma mãozinha aqui Um alto Com as cachorras Elas estão só no agito aí Querendo pegar o bichinho Então é isso gente Desde já Curtam Compartilhem Aciona o sininho aí Pra receber notificações De novos vídeos E eu vou finalizar aqui Um vídeo curto Só pra vocês verem aí Dê um joinha aí mãe Pede pro YouTube Dá uma curtida aí pra mim Se inscreva no nosso canal Curta Compartilha Né Gabriel Vamos dar uma força Pra esse canal Gente Tchau 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 Tchau